Essa aqui vai confrontar o senhor também, não sei como é que o senhor vai responder ela, mas geralmente as suas respostas é que me levam à construção de uma pergunta. O senhor disse que desde criança, igreja, 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 e hoje também igreja, igreja, igreja. O senhor é feliz com essa vida que leva de igreja, igreja, igreja? Sou, sou. Deixa eu contar uma coisa pra você, pra vocês todos. Eu amo a palavra de Deus. Amo. Eu vivo cinco, seis horas pra traduzir um texto. Eu vou falar em Colombo, já vem de pesquisas e pesquisas. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu vou à igreja não porque eu não tenha um outro local pra ir. Não. Eu vou à igreja porque é um lugar que me dá uma proteção e uma segurança que é até inexplicável. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Não me arrependo na década, em 1988, ir pro instituto. Não me arrependo de deixar de fazer muitas coisas por causa da igreja. Porque eu, com 54 anos, eu sou da geração bem mais radical. O pessoal era bem duro. Hoje tá mais tranquilo, né? E tal. Não, não me arrependo. Se fosse pra fazer a mesma coisa, você vai nascer de novo. Eu até brinco que queria ser cantor. Sofreria menos? Não, porque o cantor canta no horário melhor. A igreja não tá cansada. Repete os mesmos hinos. Repete. Meu Deus, lá vai o problema. Eles querem me causar problema. Mas eu tenho muitos cantores amigos de Deus, pessoas que eu amo e tal. Mas isso é uma brincadeira. Mas se fosse pra repetir, eu mudaria uma coisa. Sabe o que é? Eu me dedicaria mais a palavra. Mais a palavra. Mais do que o senhor já se dedica? Mais ainda. Mais. Eu queria começar com 15. O senhor começou com? 18. 18. Perfeito. O que era uma imposição, se tornou uma escolha. Eu sempre... Foi bom, pastor Lincoln. Eu sempre quis estudar a Bíblia, né? Eu ministro desde criança. Por exemplo, culto de criança eu ministrava. Culto de adolescente eu pregava. Culto de jovens eu pregava. Eu era o líder de criança, eu era o líder de adolescente, eu era o líder de jovem. Então, microfone, pra mim, eu o tenho desde criança. Peças, essas peças natalinas que existem, né? Sabe o que é isso? No final... As cantadas de natal. Se eu prego no final do ano, se tivesse cinco apresentações, eu estava nas cinco. Então, eu não comecei a pregar depois que eu casei. Eu prego há muito tempo. Eu me lembro pregando. E uma chama. Uma chama no meu coração. Eu vou dizer uma coisa pra todos vocês. Eu senti a chama da pregação. E eu chorava por essa chama. Eu ivava nas orações por causa dessa chama. Eu orei. Toda sexta-feira eu fazia vigília. Eu era um jovem que... De consagração. Eu tive o privilégio de, por duas vezes, fazer um jejum de três dias. Uau. Pastor, mas... Então, quando alguém diz a chama da pregação, eu não sei explicá-la. Mas eu senti o que é isso.